Bom dia, meus queridos! São seis horas e três da manhã e vamos começar o dia com o pé direito. Bom, aqui no sul da Califórnia o bicho tá pegando, né? Temos um furacão que vai chegar a qualquer momento aqui no sul da Califórnia. De acordo com todo mundo aqui, o vento já baixou bastante, mas teremos muita chuva no dia de domingo para segunda-feira. Nem sei se poderemos fazer o nosso programa às seis da manhã amanhã, né? Vamos ver como é que vão ficar as coisas. Estão dizendo que vai ter muita chuva, pode ser que a internet caia, pode ser alguma coisa assim. Mas tudo bem, vamos fazer agora, né? E vamos esperar para ver o que vai acontecer. Acredito eu que vai dar tudo certo. Nós estaremos aqui fazendo o vídeo às seis da manhã. Jogada de mestre. Bolsonaro se adianta a Moraes com estratégia ousada. O Bolsonaro deixa, mais uma vez, o Alexandre de Moraes sem pé e sem cabeça. O Alexandre de Moraes ficou assim, perdidinho da Silva, sem saber o que fazer agora. Porque se você reparou, as narrativas e narrativas para tentar prender o presidente Bolsonaro, elas não têm dado certo. Porque eu explico para você nesse vídeo, vou explicar muito mais detalhe, o que o Alexandre de Moraes precisa para poder prender o presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro faz jogadas para realmente, para que ele não possa fazer o que ele quer fazer. Então vamos entender isso, a gente vai mostrar aqui para você. Galera, não esqueça, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dá o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos do WhatsApp, o pessoal do Telegram. Convide essa pessoa para participar aqui conosco, nos nossos vídeos. Não esqueça, se você quiser ajudar, torna-se aí um membro do nosso canal. Entre para o clube de membros aí e ajude o nosso canal. Vamos entrar aqui para mostrar para você toda essa narrativa que está acontecendo nesse dia. Vamos aqui, olha só isso aqui. Alguns elementos, né? Olha só as narrativas, pessoal, dessa semana. Para todo incêndio é necessário alguns elementos, né? O oxigênio é um deles. Então nós temos nesse caso a de Jair Bolsonaro. E é desde que ele entrou no governo, nós tínhamos o ministro Alexandre proibindo ele de nomear o delegado Ramage com a justificativa de que ele teria participado da segurança do presidente Jair Bolsonaro. E, portanto, tinha ligação. Bem, vejamos, só para fazer uma comparativa. No governo agora atual, o atual diretor da Polícia Federal é extremamente ligado com anos de relação. Enfim, ele trocou quando e quem bem quis mais de 27 superintendentes e nós não vimos o vento soprando, o vento de parte da mídia e nem o STF se pronunciando sobre o caso. Nós temos, para começo de conversa, tratamentos diferentes. Saiu dali com 11 containers. Isso chamava de bujinganga. E parte da mídia também chamava isso de bujinganga. Tralhas. Só para alugar ou só para guardar essas tralhas, ficou-se sabendo que uma empreiteira pagou mais de um milhão. Uau! A Polícia Federal descobriu um cofre, ninguém sabia que existia esses presentes, com a espada de ouro cravejada de brilhantes, coisas de extremo alto valor e tal. E também tudo normal. A gente pergunta quantos desses presentes passaram pela Receita Federal? Nenhum também. Então, voltamos ao caso Jair Bolsonaro e Michele. Michele está sendo extremamente falada nessas coisas todas, enredada e cria-se uma espuma tão grande que parece que houve um grande desfalque nos cofres do país. Todos esses escândalos, e aí cito o escândalo da Covaxin, escândalo do mar no petróleo, escândalo das girafas na Amazônia, escândalo das joias, nenhum centavo de prejuízo ao erário do país. Agora diz que vai fazer investigação como é que o Bolsonaro recebeu esses presentes. Vai fazer em relação a Lula também? Mas o que eu estou querendo colocar aqui é a relativização de tudo. Mais espuma do que chope. É o que Lula deixou bem claro. Nós não podemos deixar o Bolsonaro voltar e ele não vai voltar se nós construirmos a narrativa certa. E aí não importa se é joia. Se não fosse a joia, ia ser outra coisa. Se não for joia, vai pôr o Covid. Se não for o Covid, vai pôr a história do golpe. É tudo construção da narrativa certa. Por quê? O PT, ele não trabalha preocupado com o país. Ele trabalha preocupado com o projeto de poder. E esse projeto de poder, o Lula, mais do que ninguém sabe, junto com seus assessores e aliados, que ele depende, o passo principal é tirar Bolsonaro da jogada. E principalmente, não basta tirar ele da jogada, como foi tirado já, tornando ele inelegível. É preciso destruir o legado do governo e é preciso destruir ele como pessoa para tentar fazer, como ele diz, destruir o bolsonarismo. Então, essas investigações, ou dessa, ou daquela, se isso aí não der em nada, arruma outra. O objetivo aí é prender Jair Bolsonaro. E mais do que prender Jair Bolsonaro, tem que arrumar um jeito de pôr Michele junto para que ela não fique uma cabo eleitoral relevante. A avó da Michele está na fila do SUS. Nossa, que malvada. Olha, Michele ajudou a pagar o tratamento da avó depois. Nossa, está desviando dinheiro. Enquanto põe um boi de piranha e põe a cortina de fumaça, a boiada passa tranquila. Nós estamos vendo aí, por exemplo, a cada viagem de Lula, 700 mil de gastos com diárias, essa coisa toda e tudo bem. Petrobras perdendo 80 bilhões do seu valor e tudo bem. Se Bolsonaro não for condenado ou preso por isso aí, vão arrumar um jeito de ser por outra coisa, porque nós estamos falando de uma estratégia para destruí-lo. Muito forte, muito forte. Então, realmente, eu concordo com ele que a estratégia é prender o presidente Bolsonaro. Você entende que, como falei hoje no vídeo de ontem, você pega um cartão de vacina do CID, através desse cartão você começa a investigar toda a vida do CID que tem conexão com o Bolsonaro. Exatamente isso que eles tudo... É tudo um fishing expedition. Eles querem prender o presidente Bolsonaro. É isso que eles querem. Vão prender? Não vão. Por quê? Porque o Bolsonaro está fazendo uma jogada de mestre. Então, é perigo, Fábio. No momento, não vai ser preso. Não vai ser preso por causa desse negócio que está fazendo agora. Mas o nosso problema é se nós olhássemos para a justiça, não tem como o presidente Bolsonaro ser preso. Se nós olharmos para o que está acontecendo hoje no Brasil, a gente diz que, olha, existe uma possibilidade. Por quê? Não porque Bolsonaro fez algo de errado, mas porque eles querem prendê-lo de qualquer maneira. Eles querem fazer de tudo para prendê-lo. Então, não importa se haja crime. Esse que é o problema. Só que o Alexandre de Moraes, ele precisa mostrar ao Brasil que realmente o Bolsonaro cometeu algum tipo de crime. Então, eles têm que mostrar algum tipo de prova. Eles têm que fazer isso. Não adianta eles simplesmente falar. Eles têm que mostrar. E eles têm que ganhar a opinião popular para prender o Bolsonaro. Vai ter que ganhar. Vai ter que idiotizar as pessoas. Vai ter que fazer com que as pessoas acreditem nisso. Só que o Bolsonaro, a jogada de mestre dele é exatamente essa. É o Bolsonaro mostrar para todo o povo brasileiro que isso não passa de uma perseguição. Que as joias, ainda que ele tivesse vendido as joias, ele tem todo o direito de vender, porque as joias é dele. As joias é dele. Existe, é mais ou menos assim, pessoal. As joias chegam na mão do presidente. Essas joias é encaminhada para a galera lá do governo e eles fazem uma pesquisa para saber se a joia é do arquivo pessoal do presidente ou não. Entendeu? Então, por exemplo, um relógio foi qualificado como algo pessoal do presidente. Então, o presidente pode quebrar, jogar fora, vender, pode fazer o que ele quiser. É dele. É dele. Mas o que acontece? O que acontece é que a mídia cria narrativa dizendo que ele não pode. Aí começa, ah, mas tem uma lei que passou depois do dia 21. Só que isso aí foi antes de 21. Então, qual a lei? Então, eles começam a morder na própria língua, eles começam a entrar em desespero, a contradição é gigantesca e o plano é esse. É dizer que o Bolsonaro é tão corrupto quanto o Lula. Essa é a jogada. É tentar botar na cabeça da população de que Bolsonaro nunca foi honesto, que Bolsonaro sempre foi corrupto. Só que a comparação é essa. É, um compra uma usina, como falei ontem à tarde, um compra uma usina de um bilhão e o outro, supostamente, estão dizendo que ele vendeu um relógio. É essa a comparação. Um roubou o Brasil da cabeça aos pés, bilhões e bilhões de dólares foram devolvidos na questão da Lava Jato, o outro estão criticando a Michele Bolsonaro porque tinha 60 mil na conta dela, entrando 7 mil por mês, e criticando o Bolsonaro. só que as contas do Bolsonaro estão abertas. E o que aconteceu até agora? Nada. Mas a realidade, a raiva deles é isso aqui. Deixa eu mostrar a verdade da raiva deles. A raiva deles é isso aqui. isso aqui, ó. Isso aqui, vou botar mais, ó. Vamos lá. Isso aqui que é a raiva deles, ó. Tira o voto. Essa é a raiva. Tira o voto. Aí você entende. Aí tem mais, olha só. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Olha só. Ó, olha isso. Ou seja, esse aqui, esse aqui, é a raiva deles. Porque eles pensaram, poxa, nós vamos fazer o 8 de janeiro, terminar essa CPMI, a gente vai, deixa o Bolsonaro inelegível, e acabou o problema. Mas o Bolsonaro inelegível, ele ficou tão forte, ou talvez mais forte do que ele era. Porque as pessoas se sentiram traídas pelo sistema, as pessoas estão vendo uma injustiça, então essas pessoas que se sentem injustiçadas, ou sentem que o presidente Bolsonaro está sendo injustiçado, eles começam a lutar três vezes mais, dez vezes mais do que eles lutavam antes. Então eles começam a abrir a mente de muitas pessoas. Então o presidente, essa popularidade dele, mata eles de raiva. Eles não querem isso. Então agora eles querem prendê-lo. Porque talvez prendendo, ele não venha apontar o próximo presidente, vereadores, no próximo reunião, no próximo eleição para deputados e senadores. Ou seja, é isso que está acontecendo. E você tem que entender. Aí, por exemplo, continuando falando das joias, olha isso aqui. Olha só isso aqui. Comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito, que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o coronel Cid que falou, olha o A7, vai lá me... De novo, escuta de novo. Comprei o relógio. Comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito, que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o coronel Cid que falou, olha o A7, vai lá me... Não foi. Não foi. O advogado do presidente está dizendo, o ex-advogado, fui eu que comprei. E aí, o que acontece? Muitas pessoas também estão colocando uma tese, que é o seguinte, Fábio, essa cortina de fumaça aí, de joia, pode ser também uma jogada para que o Alexandre de Moraes venha recolher também, quebrar o sigilo do telefone do ex-presidente do Bolsonaro. Uma coisa que diga essa passagem que é um absurdo. Você não pode quebrar o sigilo de um advogado, porque existe o privilégio, existe o cliente advogado. É o sigilo, ninguém pode quebrar esse sigilo. Você conversa com seus advogados, você expõe todo o segredo, todas as coisas do advogado, porque existe esse sigilo de cliente e advogado. Isso não pode ser quebrado, mas já levaram. E aí, quebraram as informações do advogado, do Adélio? Não. Por quê? Porque não pode, não tem como fazer isso. Só no Brasil dos absurdos, esse tipo de coisa acontece. Então, é isso que a gente tem que entender. Olha só essas coisas aqui, para você entender. A gente vai fazer um girão aqui da notícia rápido e joga e a gente volta falando mais sobre essa questão. Lembrando a você, pessoal, que nós temos, vamos fazer esse vídeo, 22 minutos, tá? Está faltando aí 8 minutos para a gente terminar. Então, estamos com o tempo legal. Vamos lá. Bolsonaro, não mandei ninguém vender nada. Ele não mandou ninguém vender nada. Ainda se tivesse mandado, não era crime, porque todo esse relógio era do Bolsonaro. O relógio não pertence ao Estado, pertence ao presidente. E o presidente pode usar, o presidente pode vender, o presidente poderia fazer o que ele quisesse com aquilo ali, de acordo com muitos juristas, tá? Partido pede em cassação de Carla Zambelli. Olha, eu acho que a Carla Zambelli está numa situação muito difícil, precisa de nossas orações. Eu sei que ela errou, mas todos nós erramos. mas realmente foi um erro assim, cara, que eu não consigo entender. O cara é um petista. Olha, eu, na verdade, eu nem acredito que aquele hacker é um hacker, né? Nós fizemos o vídeo ontem à tarde e mostrei para você, como vocês também sabem, que você pode gravar em modo avião. Então, é um hacker que não tinha nenhuma gravação, um hacker que metia o tempo todo, um hacker que criou uma narrativa para poder esconder as merdas que Lula está fazendo, mas eu acho que ela vai passar por muita dificuldade. Quatro câmaras no Planalto foram desligadas após invasão. Será por quê? Vá no comentário ali e diz para mim por que você acha que as câmaras foram desligadas. E mais uma coisa, as câmaras que foram desligadas, nós não ficamos sabendo porque o governo disse. Nós ficamos sabendo porque o próprio Ramagem fez uma investigação e ficou sabendo disso. então não era, por exemplo, ah, olha, a gente vai te mandar cinco, duas, não vai poder ir por causa disso. Não, 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 não. Ele descobriu porque tem muito caroço nesse angu. É muita coincidência. Apagaram as câmaras. Por quê? Coincidências, coincidências. STF torna réu os mais 70 denunciados do 8 do 1. Setor político vê cerco se fechando para Bolsonaro em torno de ex-presidente não crê em possibilidade de prisão. Eu não acredito na possibilidade de prisão do presidente Bolsonaro. Sei que não existe mais lei no Brasil. Se tivéssemos lei era impossível dele ser preso. Então existe uma possibilidade. Por quê? Porque a lei do Brasil não funciona muito bem. A gente sabe disso. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. relatora da CPMI do dia 8 do 1 pede quebra de sigilo telefônico de Wassef. O cara é o ex-advogado do presidente. Como é que você vai quebrar o sigilo dele? É engraçado. Carlos Bolsonaro, parem com esse negócio de prisão. O Carlos Bolsonaro falou uma coisa aqui muito interessante. Para que os youtubers, as pessoas de direita parem com esse negócio de prisão. porque a jogada do Alexandre de Moraes é fazer com que o povo todo entenda, escute e que venha conseguir denegrir a imagem do presidente Bolsonaro. Então o que é que continue falando Bolsonaro será preso? Bolsonaro preso? Bolsonaro será preso? Essas perguntas, essa repetição de prisão de Bolsonaro só atrapalha porque cresce a narrativa que eles querem que chegue o máximo de pessoas possível. Tá bom? É pura narrativa. Lula é recordista de liberação de emendas em um único mês. O Lula batendo vários recordes, né? O Lula... Aí... Não, pessoal, para aí, para aí. Tudo bem que você não gosta do Lula, mas, pô, o Lula está batendo um recorde. Foram... A Bolsa de Valor caiu por 13 vezes seguido. Um número bem subsistivo. 13 vezes consecutivas a Bolsa de Valores caiu. Record. Nunca aconteceu isso na história. Então você vê que o Lula está batendo os recordes, né? Daqui a pouco vai chegar... Apesar que ele tem um amigo no IB Já Era, então muitos desses números que a gente vai receber agora do IB Já Era, o IB Já Era, nós não vamos acreditar. Esse que é o problema. Promungada a lei que proíbe o uso de linguagem neutra em escolas. Olha, sensacional, o pessoal aí de BH realmente estão lutando contra essa guerra cultural e estão vencendo. Então eu acho que isso aqui foi muito interessante que isso foi feito. Eu acho que tem que começar mesmo, temos que ter uma guerra cultural nesse aspecto para que as crianças saiam vencendo, né? E foi aquilo que eu falei. Fábio, a jogada de mestre, então, é isso. É que o Bolsonaro sabe que o Alexandre de Moraes, ele quer criar uma popularidade popularidade ou desfazer da popularidade do presidente Bolsonaro para que ele possa ser preso. Ele sabe disso. Ele tem que mostrar, o Alexandre de Moraes, ele tem que, porque a visão é, você normalmente, o mundo normal, você encontra o crime, você está andando contra o crime. E aí você começa a investigar para chegar até aquela pessoa que cometeu o crime. Já do Bolsonaro, eles encontraram o cara que eles querem prender. Agora eles querem induzir ele algum tipo de coisa que venha legalizar ou venha garantir que realmente ele cometeu aquele crime. Mais ou menos isso. Então, o que eles estão fazendo? Eles querem mostrar o batom na cueca. Ele não pode simplesmente ah, ah, o Bolsonaro está preso. Por quê? Não dá. Porque a população toda irá ser contra. Então, o Alexandre de Moraes, ele vai precisar de trazer ao seu lado muitas das pessoas aí que estão caindo em lorota, caindo em conversa mole, a Globo está cheia de gente assistindo. Esse pessoal está sendo enganado. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho é a gente propagar isso para todo mundo para que as pessoas entendam que o Bolsonaro não cometeu nenhum tipo de crime, o Bolsonaro não fez absolutamente nada de errado e a própria esquerda quando questiona, eles questionam coisas que você tem que ah, peraí, peraí. É, não, mas não tem lei. Então, se não tem lei, como é que o Bolsonaro pode ser criminalizado por uma lei que não existe? Ah, não, mas aí se não tiver lei, os juízes têm que julgar. Não, 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 não tem lei, não tem crime. Não existe crime que não seja tipificado pela lei. Se não tem uma lei dizendo que A, B e C é crime, então não tem crime. Não tem crime. Então, as pessoas têm que entender isso. Então, o Bolsonaro poderia até ter vendido o Rolex, mas não teria sido crime. Mesmo assim, não teria sido crime. Galera, já estamos aqui aos 22 minutos. Deus abençoe vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Torça aí, ore pela gente aí para ver se o furacão não chega forte aqui no sul da Califórnia para que a gente possa fazer mais vídeo e tudo fique de bem, né? Então, Deus abençoe a todos. Vejo vocês mais tarde, se Deus permitir, né? Porque com o furacão talvez a gente não tenha nem internet. Tchau, tchau. Te vejo daqui a pouquinho. Tchau.